Foi preso na capital mineira um criminoso considerado perigoso por conta da participação em vários crimes. Segundo o boletim de ocorrência, uma das cidades de atuação fica no Nordeste Mineiro. O repórter Miguel Brás vai contar pra gente que cidade é essa, Miguel. Saulo, a cidade é pedra azul no vale do Jequitinhonha. E de acordo com o boletim de ocorrência, foram várias denúncias anônimas que revelaram o esconderijo do criminoso. Portanto, os policiais militares foram até o bairro Paquetá, em Belo Horizonte, vigiaram a residência e, claro, no momento certo, entraram no imóvel. Um homem foi localizado dentro desta casa e um segundo homem que estava no imóvel também foi preso pela polícia militar. De acordo com a ocorrência, este homem de alta periculosidade tem envolvimento com vários crimes na cidade de Pedra Azul. Mas, durante os trabalhos policiais, foram apreendidos vários materiais relacionados ao tráfico de drogas, como pedras de crack, porções de cocaína, porções de maconha, aparelhos celulares, armas, balança de precisão e outros materiais. E, claro, toda a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Civil de Belo Horizonte. E, após todos os procedimentos, o homem foi levado ao sistema penitenciário. Saulo Bernardo.